Partiu Brutus Pézinho tá aí? Puxa o pézinho aí Puxa o pézinho Aneu? Bora meu amigo, bora pegar a estrada, bora! Fomos sentido a Sorocaba e fizemos a Serra do Rastro da Serpente. Sentido Capão Bonito, para quem está saindo de São Paulo, vai sentido Curitiba, vai por Capão Bonito. E aí vai fazer a Serra do Rastro da Serpente, não é pela 116, tá moçada? Não é, meus amigos, mal começou e a gente já se separou, já se perdemos. Eu passei da entrada e ele foi na entrada certa, estava distraído. Agora eu fiz o retorno e estou indo atrás do Brutus. Esse é o primeiro dia da Expedição ao Batrão. Agora, ele estava parado, eu falei para ele ir embora, cara. O meu bicho é teimoso. Deixa eu chamar ele, vai ver. Caminho recomendável? Ah, eu recomendo, até que é diferente da Serra do Cafézal, né? É uma serra diferente, eu acho que tem muito mais curvas para começo de viagem. É um bom aquecimento. É, vale a pena, vale a pena a estrada. É gostosa a estrada. Sim. Tem que ter atenção que tem um trecho ali que tem um tráfego maior de caminhões que mexe, trabalha com cimento, então se estiver molhado, tem que ter um cuidado maior, mas nada demais. A estrada é gostosa, tem um bocado de curvas, dá umas paisagens bonitas. Então, acho que é recomendável. 57? Essa bosta do meu GPS? Não vai essa bosta. Ah, eu vi. Vai na frente aí, Brutus, que o meu aqui parou. Mas tem um detalhe, quando saímos em São Paulo, uma viatura do meu lado ligou o Giroflex. E a sirene. Você está assistindo isso aí, né, cara? Você está dando risada aí. É, meu Deus. Oh, velho. E aí eu me caguei todinho, meu. E porra, acabei de começar a viagem, já deu merda. O cara ligou o Giroflex, mano. E a sirene. Falei, cara, agora fodeu. Eu só escutei ele no rádio, falei assim, fodeu, Brutus. Fodeu aqui, cara. Falei, você está no violado. E aí o cara do meu lado e dando tchau pra mim. E aí dando tchau e Giroflex e sirene. Falei, cara, que doideira. Bom, resumo da história. Era o Hudson. Ele é da Polícia Militar de São Paulo, Estado de São Paulo. E conhecia a gente pelo canal. E aí, então, ele reconheceu a gente. E aí conversamos. Não sei como. Em movimento. E aí ele falou assim, fala pro bairro, Benhur, manda o meu pet. Manda o meu pet. Porque a coisa que ele gritava no carro que eu entendi. Bom, mas foi muito divertido. Depois foi divertido que aí eu entendi quem era e tal. E foi logo pra marcar o início da viagem. Essa bossa aqui parou. O que tá acontecendo? Essa bossa aqui parou. Rastro da serpente. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Bem-vindo para a chuva, hein? Esperamos que não chuva. Cara, eu não... Você está vendo alguma coisa demais nessa serra aqui? Eu espero... É, eu espero que seja alguma coisa mais pra frente Porque essa serrinha não tem nada Serra da Serpente Não tem nada de muito interessante Ah, eu estou vendo aqui no mapa Aqui umas curvas mais fechadas Positivo... É, vamos ver, vamos ver Não tem nada Positivo, seis horas agora Pra mim agora é cinco e cinquenta e nove Cinco e cinquenta e nove Pinhalzinho A serpente foi embora Não deixou nem o rastro Estamos subindo um pouco Será que sobe e depois desce? Que bonito Serra da Serpente Serra do rastro da Serpente Serra do rastro da Serpente Olha lá, o campo já está airado É, eu acho que já jogaram alguma coisa Está começando a nascer uns brotinhos ali Está me filmando, bebê Cadê? Chega aqui Cola do meu lado Cola na grade Cola na grade Esse aqui, ó O lado que a câmera está Dá tchau pra câmera da Globo Você com esse farol aí Você está ofuscando, meu É, o da O C é da sua esquerda Não, da sua Da sua direita Da sua direita está alto É, tem que baixar um pouquinho ele Está muito alto Opa Aqui nasceu numa curva Agora a gente vai pegar um campinzinho Um camping Um camping Um camping Um camping Um camping Um camping É, aparentemente é um camping selvagem Fica na beira da estrada Acampar No Brasil Na beira da estrada Não é pra qualquer um, hein Tem que ser muito burro Porque corajoso Nem seria a palavra certa Tem que ser muito burro Pra fazer isso aqui Tá vindo um caminhão agora Uma careta Cidade de Guapiara Ao cachorro Não importa pra onde você vai Sempre tem um cachorro Correndo atrás de uma moto, né Inacreditável Quem será que contou pra ele Que ele tem que fazer isso, né É, a gente acampou, né A gente ficou na estrada Um pouco depois da serra Ah, acampamos a beira da estrada Da serra do Raça da Serpente Eu não sei se já tinha acabado Ou se ainda foi no meio Não sei Mas a gente acampou E foi um camping selvagem A gente achou no meio do Na borda da estrada Um lugar meio descampado lá A gente parou pra acampar Já ia não aquecer E a gente preferiu ficar por lá mesmo Que foi uma boa pedida, né Foi, foi, foi Tem É, coloca aqui do lado da minha Aqui, ó Aqui, ó Diz certo pro outro lado Vai, isso Mais, mais Mais Agora Arruma, arruma, arruma Aí Aí Mais um pouquinho Aí Fechou Vai descer? Primeiro dia Primeiro camping Barraca do Brutus A minha barraca Olha onde estão as motos Onde é que nós estamos Bem hoje Ixi, eu não sei não Você sabe? Estamos entre Capão, Bonito E Curitiba O lugar que exatamente a gente está É mais ou menos Uns 40 quilômetros 40 quilômetros De frente pra Curitiba Ah, tá só o ouro, meu amigo Ali tem um arrozinho com atum Temos o queijo Que é um queijo golda, vigor Um vinhozinho Temos um vinhozinho Que é um Malbec Temos o suco Suco Temos o café de amanhã Aqui, ó Fazendo a comidinha aqui Atum Atum, arroz com atum Ó, a gente entrou por ali Tá vendo? Aqui é a estrada Não dá pra ver Mas aqui passa a estrada Dá pra escutar o barulho de caminho Aqui tem pernilongo pra caramba Tem, não é pouco não Se eu fizer um negócio desse daí Cai três dentes Um vinhozinho Enquanto a janta ficar pronta Cadê o seu copo, Brutus? É vinho com o que, Benhulio? Vinho com queijo Tô sentindo cheio de queimado, cara Será que tá queimando a comida? Você já colocou no seu copo aí? Já Vamos ver se a comida tá queimando Cadê o seu copo, Brutus? Eita, porra, tá queimando mesmo Desliga o fogo Diminui o fogo Seu fogo tá muito alto Olha o cheiro de queimado Aff, minha maria Primeiro dia de campo A gente já queima a comida É, burro os caras, né, mano? Eita, porra, tá queimando Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri